A pergunta que eu vou responder hoje pra vocês é a seguinte Será que dá pra ganhar dinheiro produzindo quadros decorativos em casa? Dá sim e muito! E eu tenho um presente especial pra quem assistir essa aula até o final que eu vou dizer já já qual é Então fica comigo até o final desse vídeo que você não só vai saber porquê, mas você também vai saber como Então já se inscreve aqui no meu canal porque talvez essa seja a sua porta de entrada pra uma ótima fonte de renda Talvez até a sua fonte de renda principal Também não esquece de curtir esse vídeo que eu fiz com muito esforço pra vocês e compartilha com seu amigo que também tá precisando de uma renda extra Então pessoal, como eu já disse eu vou mostrar pra vocês como eu produzo os meus quadros decorativos Mas antes do passo a passo tem outra pergunta importante que eu quero responder pra vocês Será que compensa? Bora pra tela do computador Então, pra saber se vale a pena ou não a gente vai fazer agora uma continha básica e simples baseada em valores Olha só O MDF que eu uso nessa aula que eu vou usar nessa aula com vocês e os MDFs que eu uso pra fazer esse quadro que eu vou mostrar na aula pra vocês é o MDF de 6mm e o MDF de 3mm aqui na minha cidade mas eu acho que deve ser o valor padrão não sei, mas eu acho que a base deve ser essa de preço o MDF de 6mm eu pago R$200 numa chapa de R$1,85 por R$2,75 calma aí, presta bem atenção na aula esse é o tamanho da chapa de MDF esse é o tamanho da chapa de MDF 1,85m por 2,75m a de 6mm, a espessura dela é R$200 e a de 3mm é R$125 com o tamanho do meu quadro que é de 32 por 22 ou melhor, 31 por 21 o tamanho da peça que eu vou mostrar pra vocês na aula é 31cm por 21cm 21cm de largura por 31cm de altura com o MDF de 1,85m por 2,75m dá pra fazer 72 peças entenderam? o MDF de 1,85m por 2,75m dá pra fazer 72 peças de 3mm ou de 6mm que eles são padrão, o mesmo tamanho todos os dois MDFs são o mesmo tamanho então você vai conseguir 72 peças bora pro próximo slide, pra vocês entenderem custo o MDF de 3mm é R$125 mais R$50 que eu pago pra fazer o corte das peças eu já mando entregar na madeireira da madeireira que eu compro eu já mando entregar na serraria na própria serraria eles já fazem o corte das 72 peças eu gasto R$50 pra fazer o corte então são R$125 mais R$50 já dá R$175 então essas 72 peças que eu consigo com esse MDF elas vão custar R$2,16 cada peça cada peça de MDF vai sair pra mim a R$2,16 R$2,16 mais R$2 que eu gasto com adesivo de vinil fosco eu gasto R$2 em cada adesivo o valor do quadro final pra mim, o custo que eu vou gastar pra produzir esse quadro vai sair a R$4,16 vocês estão entendendo né de 3mm ele vai sair pra mim a R$4,16 vamos arredondar pra 5 caso eu queira colocar a fita dupla face então eu vou gastar R$5 pra produzir um quadro de MDF de 3mm desses que vocês vão ver no curso o preço de venda o preço que eu vendo esse produto é de R$15 o preço que eu vendo então eu tenho 200% de lucro em cima do valor que eu gasto no MDF de 6mm eu gasto R$200 na folha de MDF mais R$50 pra cortar 72 peças porque se você for cortar em casa vai sair mal feito eu prefiro mandar pra serraria que ele já tem a máquina pra fazer o corte então cada peça de 6mm vai sair pra mim a R$3,31 mais R$2 do adesivo é o mesmo preço porque o adesivo é o mesmo vai sair pra mim a R$5,31 vamos arredondar aqui pra R$6 caso eu queira colocar uma dupla face preço de venda do MDF de 6mm um quadro de MDF de 6mm é R$20 então eu tenho mais de 200% de lucro em cima do MDF de 6mm então agora eu que faço a pergunta pra vocês será que compensa? eu tenho a certeza de que compensa que eu vejo na prática que pra mim compensa muito pra produzir esses quadros e vender e outra coisa muito importante cortando as 72 peças do MDF de 3mm e de 6mm ainda sobra um pedaço que você pode fazer essa pecinha aqui de 11x11 que eu vendo bastante também essa pecinha de 11x11 eu gosto de fabricar plaquinhas decorativas com fotos que nem essas aqui que eu vou mostrar pra vocês agora olha só sai bastante também essa plaquinha aqui de 11x11 ela sai pra mim com a imagem já a R$1,50 olha só vou pegar uma aqui pra mostrar pra vocês ó a R$1,50 eu vendo ela por R$5 cada uma e sai muito baratinho pra fazer fica muito top olha só e como é um produto de excelente qualidade como vocês vão ver na aula não tem como você não vender um produto desse então vou fazer um breve resumo pra vocês eu comecei a produzir meus próprios quadros porque eu moro numa cidade pequena no Nordeste e aqui é muito difícil conseguir artigos pra decoração e quando a gente acha é caro e pra comprar na internet até é mais barato mas o frete pra cá também é muito caro então eu procurei outras formas de produzir eu mesmo os meus próprios quadros pra colocar na minha barbearia e eu não tinha intenção de vender eu só tinha intenção de decorar o meu ponto de trabalho até que eu achei alguém que fazia as molduras e eu colocava as imagens só que mesmo assim ainda saia caro cheguei a pagar R$30 em cada uma e quando eu comecei a colocar esses produtos na minha barbearia o pessoal que frequentava a minha barbearia começou a se interessar e querer comprar os produtos que eu produzia foi aí que eu comecei a perceber que isso poderia se tornar uma fonte de renda pra mim só que pra se tornar um negócio rentável eu precisava baratear o custo das peças ou baratear o custo da produção pra poder valer a pena pra mim não vou contar a história toda porque vai demorar horas e horas aqui mas de R$30 que eu pagava pra o preço que vocês acabaram de ver eu acho que eu consegui baratear bastante agora vamos pra outro ponto importante desse curso que são as imagens pra você poder produzir os quadros você precisa das imagens e essas imagens tem que ser de qualidade não dá pra fazer um quadro com a imagem que você baixou no Google por exemplo até dá mas vai ficar de péssima qualidade a imagem pensando nisso eu entrei em contato com um parceiro meu que também fabrica os quadros ele tem até uma fábrica disso e nós baixamos o valor do curso completo pra quem quiser realmente ganhar dinheiro fabricando quadros decorativos mas calma antes de você achar que eu tô aqui só pra vender um curso pra vocês eu quero explicar que eu vou passar realmente um passo a passo de como você fabricar apenas um tipo de quadro que no caso é esse aqui e esse que você tá vendo aqui na minha parede esse é um tamanho específico mas existe uma variedade enorme de tamanhos de quadros de molduras diferentes e vários outros nichos que você vai aprender no curso completo de quadro você também vai aprender a fazer impressões no vinil impressões na tela impressões no papel e até fabricar suas próprias molduras você mesmo e o que eu vou ensinar é só a ponta do iceberg e também já dá pra ganhar muito dinheiro com isso e o bônus ou o presente que eu falei que teria é o seguinte quem comprar o curso que tá aqui no link da descrição que já vem com um pack de imagens pra você fazer as suas imagens em alta resolução vai ganhar o link de acesso pra outro pack com mais de 15 mil imagens que inclusive é o pack de imagens que eu uso então aproveita o link promocional desse curso que tá aqui na descrição e se você adquirir esse curso você me chama no telegram que eu também vou deixar o link do meu telegram aqui na descrição e eu vou enviar pra você o link do outro pack com mais de 15 mil imagens todas em alta resolução também em alta qualidade e antes da gente começar o passo a passo eu quero mostrar pra vocês também como é o pack de imagens que eu uso e eu vou dar pra vocês no caso pra quem comprar o curso agora eu quero mostrar pra vocês aqui o pack que vocês vão ganhar de presente caso vocês adquiram o curso que tá no link da descrição olha só o que vocês vão ganhar de presente a variedade de coisas que a gente tem aqui nós temos packs separados por temas frases e citações kits diversos preto e dourado formas geométricas vamos lá artes abstratas paisagens naturais tema infantil tema de animais artísticos kits florais branco e vermelho pinturas diversas mulheres floridas religião esculturas ilustrações diversas arte cósmica arte de rua veículos futebol psicodélicos bebidas rock kits de mármore filmes séries marvel dc desenhos animados jogos animes funko e ainda você tem um pack para canecas packs para camisas vários outros temas relacionados aqui fora outros cursos que você vai ter de graça para quem adquiriu o curso eu vou abrir só um desses aqui para mostrar para vocês como está bem organizado esse pack de imagens aqui eu vou abrir esse aqui de frases e citações aqui frases e citações é o tema desse pack você abrindo ele você vai ter outra organização por tema relacionado só a frases e citações frases do cantinho do churrasco frases de coleção gamer frases de veículos religiosos frases diversas motivacionais de amizade vamos abrir essa aqui motivacionais olha só e aqui dentro já tem as imagens só nessa partinha tem esse tanto de imagem aqui para você fazer quadros fora as outras um milhão de pastos espalhadas que tem nesse pack então você vai ter imagens de excelente qualidade para fazer seus quadros abri uma aqui só para vocês verem essas imagens elas vêm em alta resolução para você fazer o quadro do tamanho que você quiser e aqui eu separei algumas imagens de algumas pastas aleatórias para mostrar para vocês vamos lá vou só passar aqui as imagens para vocês irem olhando todas essas imagens são de alta resolução para vocês fabricarem os quadros de vocês tem todo tipo de imagem relacionada a todo tipo de tema esses aqui que são três são três imagens diferentes para você fazer três quadros diferentes para colocar na sua sala no seu escritório olha só que top tem pack de quatro imagens também de três quadros para você botar na sua sala no quarto do seu filho no quarto do seu bebê olha só que top que vocês vão ganhar esse é o pack que vocês vão ganhar caso vocês adquiram o curso que está aqui no link da descrição é um presente tanto para vocês olha só muito legal né gente agora vamos deixar de enrolação e aprender a ganhar dinheiro então pessoal essas aqui são as imagens que a gente vai fazer hoje eu e o Breno parece que o pessoal tem que ver esse aqui é o Breno a gente vai fazer essas imagens aqui as imagens que eu mandei imprimir mandei para impressão aqui eu imprimi elas no vinil vinil já é adesivo né você só precisa tirar aqui olha só vinil já é adesivo né então facilita muito o trabalho essas imagens aqui se eu não me engano eu acho que eu paguei menos de dois reais em cada uma delas olha só imagens top você vai embolando aqui olha só só imagem de alta qualidade de alta resolução são as imagens que eu vou mostrar para vocês aqui como é que a gente vai fazer hoje então eu vou começar recortando elas que eu já mando no tamanho certo que eu quero essas aqui eu já imprimi nesse tamanho que são também das minhas placas de MDF que eu vou colocar na minha parede lá então eu vou fazer o recorte agora delas para poder colar na plaquinha de MDF agora uma dica muito importante sabe por que eu paguei menos de dois reais nesses adesivos porque ele foi impresso na sobra de outro adesivo de outra empresa a gráfica ia imprimir um adesivo para uma empresa e na folha desse adesivo ia sobrar um grande espaço em branco e depois ia ser jogado fora vou até colocar aqui no canto da tela para vocês verem então eu conversei com o dono da máquina de impressões e ele adicionou minhas imagens nesse espaço que estava em branco no vinil sobrando isso barateou ainda mais a minha produção então tudo é questão de conversar negociar e procurar o que sai mais em conta para você agora todas as vezes que ele for imprimir alguma coisa que vai sobrar alguma parte em branco no vinil ele já adiciona as imagens que eu fico sempre mandando para ele então pessoal vou mostrar para vocês aqui como que ficou as imagens depois de recortadas eu já recortei todas elas eu gosto de deixar essa bordinha aqui de um centímetro dois centímetros na lateral que eu vou dobrar para trás do MDF onde eu vou passar outra fita para fazer um acabamento mais profissional esses aqui são do tamanho trinta e um por vinte trinta e dois por vinte e dois trinta e dois por vinte e dois o tamanho delas foi o tamanho que eu escolhi para colocar aqui na parede então como elas ficaram são feitas no vinil como eu falei para vocês alta resolução pode ver que fica bem de qualidade mesmo olha só top demais eu mandei fazer esses quadros aqui todos os temas que você quiser no caso esses foi o que eu escolhi para colocar na minha parede aqui então você pode escolher o tema que você quiser para colocar na parede do seu quarto da sua loja do seu restaurante qualquer estabelecimento você também pode fazer quadros para colocar em casa decorativos para casa também tem relacionado a moda relacionado a qualquer tema que você quiser a madeira que eu vou colocar esses quadros aqui é essa madeira aqui de seis milímetros ou MDF de seis milímetros então eu coloco no MDF de seis milímetros mas se você colocar no MDF de três milímetros vai sair muito mais barato se você imprimir a imagem na sua casa você pode colocar até uma folha sulfite aqui você faz a impressão no pavel mesmo e você só cola em cima do MDF vai ficar bem mais barato ainda então o lucro que você vai ter em cima disso aqui é de 200 300% do material do gasto que você vai ter para fabricar um quadro desse e o lucro que você vai ter vendendo eu trouxe até uns aqui que eu já fiz que são os que vende mais desse tamanho A4 que é os modelos que eu tenho e é os que saem mais na minha barbearia tanto que eu tenho na minha barbearia quanto os que eu tenho para vender eu gosto de deixar nesse plástico aqui para proteger então já deixo ele no plástico alguns eu deixo sem a dupla face e alguns já está com a dupla face esse aqui já está com a dupla face pedacinho pequeno porque é muito leve o MDF de 3mm então segura bem na parede olha só como fica legal você pode criar aí um estoque de quadros desse aqui e vende bastante para colocar em estabelecimento restaurante em bar em lojinha em qualquer lugar olha só o MDF de 6mm eu dou uma lixada aqui nas bordas dele porque ele vem fino como é cortado na máquina essa borda que vem nele pode cortar o adesivo na hora de você colar então eu passo uma lixa de madeira aqui para deixar essa borda mais redonda para não cortar o adesivo na hora de colar que eu vou mostrar para vocês agora como é que faz mais uma dica de ouro sobre o MDF essas placas de MDF você também pode ir na serraria caso você não queira comprar logo de início uma folha inteira de MDF que é mais caro né e você pode pedir para o dono da serraria te vender as sobras de MDF porque sempre tem sobra de material de algum móvel planejado ou algum serviço que ele fez esses mesmos que eu estou usando nessa aula são sobras de MDF só para gravar a aula como era sobra de MDF eu paguei muito pouco nela só mandei cortar no tamanho certo que eu queria então pessoal os MDF todos estão limpos agora como eu disse o MDF ele tem que estar limpo mesmo livre de qualquer poeira para o adesivo poder colar perfeitamente nele se tiver com algum vestígio de poeira o adesivo pode descolar no futuro então limpa bem a peça para a gente poder fazer agora a gente vai partir para a colagem aí a gente vai agora para a mesa de vidro que facilita mais a colagem do adesivo então a gente vai começar por esse aqui e eu vou mostrar para vocês porque que eu deixei essa bordinha aqui que eu gosto de deixar essa borda tanto essa linha de dentro essa linha mais escura quanto a borda branca a gente vai saber agora então eu descolo aqui uma parte do adesivo isso se você faz em adesivo se você for colar você imprime na sua casa na impressora e você pode só colar com cola normal mesmo na placa de MDF também dá certo eu descolo essa parte aqui ainda vou falar com vocês um pouco sobre os fornecedores tanto do adesivo quanto do MDF o MDF eu mandei cortar numa madeireira aqui perto da minha casa o cara que corta é amigo meu ele cobrou baratinho para cortar o MDF agora aqui está o macete placa de MDF eu vou colar desse lado aqui não sei se vocês podem ver mas esse lado branco do MDF ele tem uns poros muito pequenos que vai ajudar a não ficar boia quando você colar o adesivo por cima então eu coloco o MDF aqui em cima sem cortar no adesivo que já está saído aqui senão vai colar eu boto o MDF em cima do papel aqui e eu empurro ele para frente sem ele colar no adesivo porque essa borda que eu dobrei aqui ela ajudou o MDF a não colar então eu dobro só e tiro só um pedaço do adesivo para fora para poder fazer isso aqui agora para mim acertar para o lugar certo que eu tenho que colar esse MDF eu faço o seguinte eu acendo a lanterna de um celular e coloco aqui por baixo para mim poder ver aonde está a linha do adesivo quando eu acertar o adesivo exatamente em cima da linha que eu quero eu passo aqui a lanterna aqui embaixo quando eu vejo que a placa de MDF está exatamente em cima do adesivo se nem pedaço para fora aí eu aperto aqui essa parte da frente sem tirar ele do lugar saiu do lugar não pode sair do lugar senão ele fica todo e aí essa parte aqui já colou no MDF aí eu pego aqui na parte de trás e viro ele para frente com esse com esse pano úmido aqui eu vou só terminar de colar essa parte aqui que eu já tinha colocado tirando as bolhas por isso que o MDF ele ajuda muito porque ele não deixa bolhas e tem que estar muito bem limpo para não aparecer as imperfeições se tiver sujeira vai aparecer aqui então você tem que limpar bem o MDF o que eu vou fazer agora eu vou puxar esse adesivo aqui que eu já tinha descolado puxar devagarzinho e com o pano eu venho puxando o adesivo para baixo puxa mais um pouco com a ajuda do pano eu venho puxando para não criar bolha do pano do pano do pano do pano Vamos lá. E aí eu finalizo passando o pano para tirar todo o que tiver de bolha e finalizar o quadro. Agora a gente vai partir para a segunda fase, que é dobrar essas laterais que ficaram. Olha só. Essas laterais que ficaram, a gente vai só dobrar ela para dentro. Como o MDF de 6 milímetros é mais grosso, tem que ficar assim. Lateral dobrada. A gente vai fazer em todos os lados. E depois fazer o acabamento com o estilete. Depois que eu dobrei um lado, eu vou cortar essa borda aqui. Com o estilete para eu poder dobrar ela para dentro também. Se eu não cortar, eu não consigo dobrar. Faço dos dois lados. Olha só. Eu estico aqui. E agora eu posso dobrar essa borda que eu acabei de cortar também para dentro do mesmo jeito. E agora eu posso dobrar essa borda aqui. E agora eu posso dobrar essa borda aqui. Então, vamos lá. 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 na minha câmera aqui de gravação não repara na bagunça não, no meu estúdio eu liguei a câmera de gravação pra ver onde se enquadra aqui o quadro na parede e eu vou mostrar pra vocês como é que faz a colagem do primeiro quadro então pessoal, vamos lá pra fazer a colagem do quadro na parede não tem nenhum segredo eu já marquei aqui aonde é que o quadro vai então antes de você colar o quadro, você tem que saber direitinho onde é que ele vai e já medir pra ele não ficar torto, já fazer a medida, eu gosto de usar essa régua que tem um esquadro tem um esquadro não, tem o nível pra mim poder controlar se ele tá torto ou não aí depois que eu já marquei aonde vai o quadro eu coloquei a dupla face aqui ó em cima e embaixo, tamanhozinho de 15cm cada lado pra ficar seguro e não ter nenhum perigo de cair então eu coloquei a dupla face aqui, aqui a dupla face verde mesmo aquela transparente porque quando você vai tirá-lo da parede, se precisar tirar um dia ela não arranca o reboco aquela branca, além de ficar colada a branca não sai da parede depois que você quer se você precisar tirar um dia, ela não sai essa transparente, ela sai normal e não arranca o reboco então eu gosto de usar essa transparente quando você tira aqui a fitinha, ela fica transparente então eu coloquei dois pedaços aqui e agora eu só vou colar na parede não tem segredo nenhum pra você fazer a colagem do quadro arranco aqui a a parte de de fora da dupla face se eu tivesse unha era mais fácil outra coisa, quando vocês forem fazer a colagem na parede limpa a parede antes porque se tiver poeira na parede se tiver alguma sujeira é perigoso o quadro cair depois principalmente esse que é de 6mm ele é um pouco mais pesado do que o quadro de 3mm então eu já boto bem aqui junto com a minha marcação sem encostar a dupla face na parede primeiro encaixo ele certinho no lugar que eu marquei parte lateral e a parte de baixo e aí sim eu encosto a dupla face na parede é, dou umas batidinhas pra ela colar bem depois que colou não sai mais eu acho que sai se você puxar com muita força o quadro sai mas depois que você botou na parede ele fica lá não tem perigo de cair se você colocar uma dupla face de qualidade então é só isso mesmo não tem segredo pra colar na parede é fácil fala pessoal tô terminando agora de editar todos os vídeos que eu gravei pra essa aula deu muito trabalho pra fazer foi dois dias de gravação três dias de edição e olha só ali atrás de mim olha a qualidade do ambiente com os quadros que vocês acabaram de fazer olha lá em cima tanto de quadro que tem ali aqui é a minha barbearia galera olha só aqui atrás de mim também tem mais e não tem o tanto de quadro que eu queria porque assim que eu coloco meus quadros na parede as pessoas querem comprar então eu tiro e vendo e vou fazendo mais e vou vendendo então vende muito dá pra ganhar dinheiro só fazendo isso aqui e é uma ótima fonte de renda não esquece de valorizar o conteúdo porque deu muito trabalho pra fazer como eu já disse compartilha com as pessoas com seus amigos com seus parentes aquela pessoa que precisa de uma renda extra também e obrigado até a próxima aula valeu e aí